Essa pessoa, eu não consegui informação o suficiente, porque eu até queria perguntar, mas eu não posso perguntar. Não pode, não pode. Sim, eu tenho, eu não posso, né, voltando à analogia, eu não posso te chupar. Então, eu tenho que, eu tenho que perceber, né, por mim eu te chupava, mas... Olha, Mia, que isso? Não, a laranja, a laranja, a analogia da laranja, desculpa, gente. Esquece essa analogia da laranja, esquece. Bate pro, sei lá, pro...